E aí pessoal, gente, hoje eu tô aqui pra falar um pouco da eBase e do que aconteceu com a mudança no último ano de 2024 em relação a como está a nossa empresa no momento. Algumas pessoas me pediram pra fazer esse vídeo. Márcio, me fala qual a situação da empresa no momento, me fala como é que tá. Eu vou falar um pouco e mostrar também como está a empresa. Gente, nossa empresa, a eBase, nova empresa, inaugurou dia 19 de agosto de 2023. Somos novinhos, só temos 4 meses, certo? Mas a gente já vem de uma trajetória de 4 anos em lojinha do celular. E aí o que acontece? A gente fez muitos planos para a eBase, muitos planos. Nosso planejamento começou em novembro de 2022, pra essa inauguração de agosto acontecer. E a gente formou um time, a gente deixou tudo bonitinho, organizado, lindo. Contratei gerente, botei diretor, botei supervisor, fiz um negócio legal, certo? Só que tudo que eu planejei deu errado. Perdão, voltando a palavra. Algumas coisas que eu planejei deu errado. E com isso fez com que meu time caísse de 30 pessoas para 18. Isso mesmo. Em janeiro de 2023, eu tinha 30 colaboradores. Terminei o ano de 2023 com 18 pessoas. Isso mesmo. Diminui o time em 12 pessoas, justamente pra reformular e começar o ano de 2024 de uma forma diferente, certo? Como é que está atualmente a nossa loja? Atualmente, a eBase, loja de acessórios, está com 12 funcionários, certo? Dentre eles está a frente, eu e minha mulher. Lembrando, não está contando comigo, tá bom? A frente deles está eu e minha mulher. Eu como gestão de marketing, garoto de propaganda, compras, gestão de pessoas, diretor geral. E a minha mulher fica na parte organizacional da loja, beleza? E também tomando as decisões junto comigo, certo? A gente é um só fazendo acontecer aqui na empresa. Resumindo, hoje a gente não tem nenhum gerente, não é uma supervisão na loja, entendeu? Deixa eu desligar aqui o celular. E aí, o que acontece? Gente, aqui é natural, aqui é ao vivo, não tem frescura não. Eu fui percebendo o seguinte, as coisas não estavam acontecendo do jeito que eu queria. E aí, o que acontece? Eu fui demitindo. Não, isso daqui tem que mudar. Isso daqui tem que mudar, certo? E aí, gente, mostrando um pouco da loja como é que está hoje. Atualmente, nossa loja está assim, certo? Hoje nós estamos gravando dia 12 de janeiro, às 5 horas da tarde. Gente, olha o que acontece. Nesse período, após a inauguração da Ibase, a gente tinha um time montadinho, redondinho, para fazer acontecer. Muita coisa deu errado, e aí eu fui demitindo. Demitir o diretor-geral, certo? Que cuidava da... Eu coloquei a empresa na mão dele. Eu demiti alguns vendedores, certo? Gente, hoje atualmente eu só tenho 4 vendedores. 4 vendedores, certo? Estou reformulando o time. Algumas pessoas saíram, outras entraram. E assim, hoje, começo de 2024, nosso time está fechado. Estourando, eu vou contratar mais uma pessoa para esse ano. E aí a gente está voltando com força total. Algumas pessoas me perguntam, mas como é que está a assistência? Gente, aqui é a loja, como eu falei. Atualmente, 12 funcionários dessa loja. Estou aqui trabalhando aqui, só é 10. Por quê? O setor de RH e o setor financeiro trabalham na outra empresa, certo? Aí bora comigo. Vou mostrar para vocês como é que ficou a assistência, tá bom? A assistência ficou dessa forma. Não sei se vocês lembram como é que era a lojinha. Fiz uma parede. Gente, coloquei aqui uma minha recepção. Você vê que está um pouco bagunçada ainda. A gente está estruturando novamente. Tem que fazer uma pintura aqui. Aqui não tinha, certo? Quando a gente começou, assim que a gente fez a mudança, não tinha nem essa parede. Estava horrível, pessoal. E aí a gente está reformulando. Você vê que está um pouco feio, mas agora os clientes chegam, o atendimento está aqui. Entendeu? Aqui a gente fez a área do atacado, certo? Aqui a gente fez a área do atacado, entendeu? Deixou um pouco mais organizado. A área do atacado ficou aqui agora, que era lá em cima. A gente trouxe para cá, entendeu? As capas continuam aqui, as capas personalizadas, certo? Vocês lembram que aqui era a assistência, né? Cliente entrava para cá. Ou os clientes não entram mais, aqui meio que virou um depósito. Está um pouco bagunçado, gente. Eu sempre falo, a sua empresa nunca vai estar 100% organizada. E você tem que focar no que é a prioridade. E por enquanto está dessa forma, entendeu? Gente, vocês não imaginam como é que estava essa empresa assim que a gente fez a mudança. Eu acho que eu tenho algumas fotos. Vou tentar botar aqui. Se não tiver, se não aparecer é porque não tem. E aí, gente? Subindo. O time da assistência continua funcionando aqui. Temos três técnicos. Atualmente, três técnicos. Aí eu tenho um cara que cuida da questão das compras, entendeu? E o meu técnico principal saiu da empresa também. Nesse caso, saiu amigavelmente. Pediu para sair, certo? Inclusive, ele está em Nova York. Foi embora. E aí, gente? Está funcionando normalmente, dessa forma. Aqui funciona o meu setor financeiro, certo? E aqui as minhas reuniões que eu faço também. E eu também, às vezes, fico aqui. Entendeu? E aqui, gente? Aqui a gente tem o nosso cenário de fotos. Não foque não para o pessoal não aprender. Estou brincando, pessoal. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá bom? E virou um estoque de coisas velhas. Nossas falhas do pessoal. Aqui era o estoque, mas é outro estoque bagunçado. Entendeu? Aí tem o material de escritório aqui. A gente compra. Deixa aqui. Entendeu? Gente, qual é o aprendizado disso tudo? Nem tudo que você planeja vai dar certo. Nem sempre você vai acertar. E faz parte do jogo. Tudo bem. Certo? Eu acho que, para mim, os erros que eu cometi em 2023 foi um aprendizado muito grande. Muito grande mesmo. Por quê? Porque eu precisava passar por isso. Precisava passar por isso. Entendeu? Então, assim, gente. Para mim ter saído de 30 pessoas para 12 é porque algo grave aconteceu. Eu enxerguei muita coisa que estava acontecendo na empresa de errado. Entendeu? E aí, hoje, atualmente, não tem mais time de marketing. Certo? Só é eu e o videomake. Não tem mais o design. O design saiu. Tá bom? E aí a gente está terceirizando o serviço no momento. Não tem mais o diretor. Não tem mais o técnico principal. Atendimento agora. Eu tenho duas pessoas na assistência. Continua do mesmo jeito. Beleza? Três técnicos e o setor de compras. Seis pessoas na assistência. Doze na loja. Dois entregadores. Certo? E os vendedores? Um setor de RH e o financeiro. A gente meio que enxugou o time. Por quê? A gente está começando do zero novamente. Às vezes é preciso você fazer isso na sua empresa. Posso afirmar. Do time de 2023, a maioria saiu. A maioria é cara nova em 2024. E tudo isso foi necessário. Eu vejo a empresa, nesse exato momento que eu estou gravando, estar em crescimento novamente. Por que eu estou falando isso? Porque tudo que eu planejei para a inauguração da Ebay, após a inauguração, nada aconteceu. Praticamente nada. E a gente ficou pensando o que aconteceu e tal, e tal, e tal. Então, meu amigo, vamos agir. E aí eu comecei a agir. Porque até então não era eu que estava agindo. Eu estava deixando uma pessoa agir. Durante dez meses eu deixei uma pessoa agir. Dez meses. Fiquei aqui. Na tranquilidade. Mas aí, quando eu realmente trago as rédeas para mim, que agora eu vou voltar à ativa. E aí, gente, deu tudo certo. Entendeu? Então, assim, muito aprendizado. Atualmente, essa é a situação da empresa. Estamos em crescimento. O faturamento de 2023 foi bom. Não batemos a meta. Mas foi um faturamento maior do que em 2022. Só para ficar claro, tá bom? Porém, poderia ter sido muito maior. Muito maior mesmo. E isso que me martiliza muitas vezes, porque eu fico pensando. Se eu estivesse à frente desde o começo, nós tínhamos faturado o que eu queria. E o que a gente precisava. Entendeu? Mas tudo bem. Temos que passar por isso. E assim, é uma nova fase. Eu considero que a gente está vivendo uma nova fase na empresa. Eu, particularmente, sim. A gente está... Eu, praticamente, estou gostando muito desse momento. Meio que eu me sinto começando do zero novamente na e-base. Principalmente, porque todas essas pessoas que saíram, gente. Certo? Processo de terminação, eu estou pagando direito hoje de duas pessoas. Das últimas duas pessoas que saíram. A maioria das pessoas foram saindo gradativamente, porque você não tem como demitir 12 pessoas de uma vez. É impossível. É loucura sua. Aí eu fui demitindo aos poucos. Aos poucos, aos poucos. Eu só vim tomar as rédeas mesmo da empresa no final de novembro. Entendeu? E aí, estamos aqui trabalhando duro para fazer acontecer. E a gente voltar a ser... Voltar a ser, não, né? A lojinha, ela chegou ao pico do sucesso. E eu quero levar a e-base para esse nível. Por que eu estou falando isso? A e-base, ela está no mesmo nível que a lojinha estava. Só que isso é muito pouco pelo que a gente construiu. A gente precisa de muito mais. Entendeu? Então, para quem queria saber como é que estava a empresa nesse momento, sou muito transparente de dizer, está dessa forma. Só que a gente não para de querer mais. E não pense. Não pense que, porque eu demiti algumas pessoas, a empresa está simplesmente quebrando, que a empresa está ruim. Não, gente. É necessário. Muitas vezes é necessário você fazer isso e começar do zero. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo.